Senhor, meu Deus As obras de Tuas mãos O céu azul de estrelas pontilhado O Teu poder mostrando a criação Então, minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quão grande és Tu E quando, enfim, Jesus me era em glória E ao lar celeste, então me transporta Adorarei, prostrado e para sempre Quão grande és Tu Quão grande és Tu, meu Deus Hei de cantar Então, minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, Jesus Quão grande és Tu 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 Quão grande és Tu